E vamos deixar meu amigo ali no aeroporto, né? Estamos chegando aqui já no aeroporto. Já estava ali na nova direção, tomando uma, jantando, né, amigo? Era, vocês bebendo e eu olhando, né? É, porque você é uma torcida a vez dessa vez, né? Mas da próxima vez você vai ser, tá? Tudo bem, mas dessa vez é você. Sabado pra mim, né? Mas eu não tô bebendo também não, mas é porque... Eu tô. Tá. Marquinhos que aproveitou. Marquinhos que aproveitou, né, Marcos? Bora. Gente, o Marcos tá indo pra São Paulo, de São Paulo ele vai pra França. Né, amigo? É. Ele vai passar uma temporada na França. E vocês vão também me visitar. Logo nós vamos lá. Logo lá nós vamos tirar as fotos na torta. Partiu França. Partiu Reiféu. Beleza em França. É, é, tô em Reiféu na França? É, tô em Reiféu. Eu quero ir também em Portugal. Vê o pessoal lá de Portugal, minhas amigas lá. Portugal. Né? E eu vou mostrar aqui pro porto de Brasília. Era o porto Juscelino Kubitschek. Preculei, busão ali, ó. Estamos chegando no Juscelino Kubitschek. É um preculei, bem? Eps, aqui tem um motel agora. Não tinha hotel aqui não. Estamos chegando. E amigo, gostou da sua conexão aqui em Brasília? Eu só tenho que agradecer, né? Gente, nós temos quanto tempo de amizade? Ah, mas... É em cima ou embaixo? Para em cima. É mais de seis anos, né? Tem mais? Não, é de... Muito mais. Só que o Juscelino tem quase dezesseis anos? Por aí. É muito tempo. É em cima. É em cima? Em cima ou embaixo? Em cima. É uns dez anos, por aí, né? E aí tinha... Quanto tempo que a gente tava sem se ver? Uns cinco anos, né? Não. Tinha. Os dois foram paraguaíno, uai. Em dois mil e... Dezoito. Foi, né? Mas tem um tempo que a gente se vê. É isso aí também. Ou é aqui, ó. Essa é de calma. Quatro pra cinco anos mesmo. É. É isso mesmo. Aqui. Ando no aeroporto. Olha a Dessa tão calma aqui. Tão tranquilo. Tão zen. Tão tudo. Aí eu não acho. Tá porque eu deixo a salatinha. É isso aí. Joia Raras. Já no aeroporto. Ah, eu acho que eu vou me ter medo. Eu não sei o que eu vou me ter medo. Eu não sei o que eu vou. Galera, estamos aqui. E a Dessa Forró também. Meu Deus. Com Deus, meu amor. Que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo o mal. Justamente. Leva você em paz. E que lá você receba tudo o que você está em buscar. Amém. Nós também no buscar. Está registrado. Porque eu vou pôr no meu canal do YouTube, né? Aí quando ele sentir saudade de nós, ele vê lá. E nós vamos estar lá. E vocês vão visitar. Quando nós voltarmos, vamos farrear de novo aqui. De novo. E que Deus abençoe vocês dois. Amém. Amém. Eu só tenho a agradecer pelo dia. Pela oportunidade. Pela noite. Pela noite. Pela noite. E por vocês terem me recepcionado tão bem como sempre foi. Pela noite o dia todinho, né? E vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu abençoe nós. Boa viagem. Obrigada. Tamo junto. Chegar em Sampras, você manda um oi pra nós. Manda sim. Uma hora da manhã, né? Nós estamos acordados aí. Será? Sim. Fazendo o que? Uma hora da manhã. Ah, não. Uma série. Vendo filme ou fazendo filme? Vendo filme sim. Vendo filme. Tchau, nego. Fica também. Tamo junto. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Tchau, bebê. Foi-se embora. E vamos, né? Já deixamos os marcos agora. Sumiu ele. O aeroporto Juscelino Kubitschek. Vamos que vamos. Cristiana, a terceira vez que a gente veio aqui no aeroporto. A gente veio trazer a Mayone, mais a Adriana. Quer dizer, nós viemos buscar, né? Deixar, deixar. Nada. Nos aeroportos grandes, é esse. Vamos, esse é o aeroporto grande. Vamos, esse é o aeroporto grande, é esse.